Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Francisco Vieira Paim Pamplona Nasceu em 8 de fevereiro de 1872 no Morro Paim, propriedade de seu pai, em São Paio, Guanabara. Desencarnou em 4 de março, em São Paio, Guanabara, Rio de Janeiro. Na obra Grandes Espíritas do Brasil, Zeus nos conta que Francisco Vieira Paim Pamplona, mais conhecido como Paim Pamplona, passou sua existência nas terras cariocas, tornando-se espírita e ganhando o respeito de todos que o conheceram. Seus contemporâneos retratam-no como um homem de tenacidade incompletável, fruto, talvez, da disciplina de sua vida e de sua educação, desenvolvida na Marinha Brasileira. Muitos anos de sua vida, caracterizada por um esforço intenso de servir, Paim Pamplona orgulhava-se de ter o seu nome como o primeiro, o número um, no quadro dos sócios vivos da Federação Espírita Brasileira. Era o mais antigo de todos e, igualmente, um dos mais dedicados a ela. Ignora-se de que maneira se fez espírita. Todavia, o fato de ter começado a frequentar a Febe, ainda quando era um jovem guarda-marinha, permite ajuizar que adquiriu a convicção espírita em sua primeira mocidade. Considerando sagrados os seus deveres, desde os mínimos aos máximos, não foi de espantar a sua ininterrupta ascensão na Marinha, até alcançar o posto máximo, almirante. A alta patente, entretanto, não afetou o seu espírito de humildade modelar, a sua generosidade sincera e espontânea, que passava quase desperdicebida num mundo onde se alardeia muito e em que a exemplificação autêntica se torna escassa. Jamais se impacientava. Nunca se aborrecia nem punha em evidência a sua autoridade. Além de suas funções na Marinha, foi professor no Colégio Militar. Fundou e dirigiu o Colégio Nacional. Nos trabalhos doutrinários, exerceu com abnegação as mais diversas funções. Na Federação Espírita Brasileira, foi chamado a prestar serviços em muitos postos, inclusive ao de presidente nos exercícios de 1927 e 1928. Posteriormente, membro nesta mesma casa do Conselho Fiscal e do Conselho Superior, funções que exerceu até a desencarnação. Foi presidente por vários anos, do Asilo de Órfãos a Nália Franco e continuou sempre como membro do seu conselho administrativo. Era também membro do Conselho da Maternidade, Casa da Mãe Pobre. Em sua longa carreira doutrinária, ensinava através do exemplo. Não era visto à frente dos espíritas, mas sempre em meio dos espíritas. Seu nome não aparecia nos jornais e são escassos os informes a respeito de sua vida. Sua voz não se ouvia nas tribunas. É mérito educador. Criou em 1923, com o doutor Eurico da Cunha Rabelo, diretor do Instituto Rabelo, o Colégio Maria de Nazaré, no qual se usaram de métodos racionais e naturais, consoante os mais modernos processos pedagógicos e sob orientação espírita, observando-se, porém, a mais completa tolerância religiosa. Por tudo isso, pela sua vida, Francisco Vieira Paim Pamplona está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira